Fala seus malacabados, olha só, vocês me pediram tanto pra vir pra cá, pra Orla de Salvador Tomar um pouco de salitre na cara, eita que delícia hein Oh maravilha, essa aqui é a Orla de Salvador gente Já tô no finalzinho do dia, hoje foi um dia meio luxo-fusco, chove não chove Mas tô aqui, a Orla de Salvador está em obras Vocês estão vendo aqui muita obra né, tá meio feio tá gente Mas tá aí ó, marzão, final do dia Mas eu virei outras vezes, eu sei que vocês pedem muito, ali é o Farol de Itapão, lá na ponta Farol de Itapão, estamos sentindo o aeroporto E aqui é o bairro de Patamares Enfim galera, esse bate-papo aqui é pra falar da Badiade né É um vídeo específico pra falar da Badiade, Badiade Brasil Que impressionou no ano de 2023, eu quero falar um pouco das minhas impressões de 2023 e da Badiade E do que eu enxergo pro futuro da Badiade em 2024 Mas olha, deixa eu pedir pra vocês ó, vou deixar só vocês verem um restinho aqui do Desse marzão, daqui da minha cidade de Salvador, Soterópolis E depois eu volto pra cá num dia mais ensolarado, um dia legal Vou fazer um vídeo pra vocês bem legal Mas eu quero pedir pra vocês verificarem a inscrição aqui no canal Deixa o joinha Se você gostar desse conteúdo aqui, se inscreve aqui no canal, me ajuda muito tá Eu quero pedir muito pra você que tá aqui Por favor, me segue lá no Instagram Nós estamos com 33 mil seguidores E eu preciso muito chegar aos 100 mil seguidores Você pode me ajudar? Eu vou deixar fixado aí no primeiro comentário do chat O link do meu Instagram E também na descrição daqui desse vídeo, tá bom? É Chico Sepúveda Vai lá no Instagram, arroba Chico Sepúveda Me ajuda, vamos bater os 100 mil, tá bom? Ah, e compartilha esse vídeo aqui pra galera Eu tô rumo aí aos 500 mil, tá? Tá longe Mas eu preciso muito da ajuda de vocês, tá certo? Badiade Na minha opinião A montadora que surpreendeu a todos aqui no Brasil Eu não posso dizer a melhor montadora Mas eu posso dizer que foi a montadora destaque de 2023 Ela se destacou Badiade Brasil destaque 2023 Não dá pra dizer que ela é a melhor Porque ela cometeu alguns erros Muitos erros nesse início de operação São erros comuns Mas não pra uma empresa que tem 75 anos, né? Não pra uma empresa que está já em alguns países Mas ainda assim É uma empresa que se destacou aqui no Brasil Com pouco mais Ou talvez Oito concessionários Eu não vou dizer Se são nove Porque eu não tenho certeza Mas com oito concessionários Vendeu mais de 3.700 motocicletas Em 12 meses Então nós estamos falando de uma operação De 12 meses Completos agora em dezembro de 2023 E que esta montadora Que acabou de chegar no Brasil Que está montando suas motos Em Manaus Lá na Dafra Ela conseguiu emplacar 3.000 Pouco mais de 3.700 motos Talvez até o final de dezembro Emplacando aí 3.800 motos Vamos torcer pra isso Ou até mais E gerando uma surpresa Porque conseguiu entregar motos Boas Bem acabadas Confiáveis E num preço Absolutamente Abaixo Da concorrência Motos Motos Extremamente Confiáveis Também seguras Com potência Acima das suas concorrentes A exemplo Do motor 160 Com 17 cavalos O motor 200 Com 24 cavalos Equivalente A moto 300 cilindradas Da Honda Que tem 24 cavalos E meio E o O grande chamariz Da Badiade Aqui no Brasil Que foi E é A Dominar 400 Com um motor Monocilíndrico De 40 cavalos Dando oportunidade A muitas pessoas A ter Sua primeira moto De maior potência É uma baixa cilindrada Mas com maior potência Uma moto bem acabada E uma moto Que possibilita A viagem Com mais segurança E mais conforto Por 25 mil reais E eu vou repetir O que eu disse No vídeo Da moto do ano Uma CG 160 Motor de plástico A Honda Está pedindo 20 mil Uma Brosta 160 Que não dura 60 mil quilômetros A Honda Ela pede Em torno de 23 24 mil reais E quando a gente fala De uma Dominar 400 De 40 cavalos Custando 25 mil reais Realmente É um destaque É uma moto Que faz crescer O olho do brasileiro E isso também Comprova A Bajad Ela se destaca E ela vem Para o Brasil E ela comprova Que sim Dá para vender moto Num preço justo Sim Dá para vender moto Com manutenção Em preço justo Que é isso Que a Bajad Tem feito Todas as suas Os seus três modelos Tem um preço De manutenção Bastante justo Né Algumas pessoas Não gostam Da Do tempo Né Parece que são Quatro meses É de quatro Em quatro meses Mas eu acredito Que a Bajad Ela pode É Reverse Essa questão Desses prazos Tudo isso É Eu acho que eles Podem revisionar Isso Mas o importante É que o preço Está muito justo Tanto o preço Das motos Quanto o preço Das peças E só comprova Que dá para fazer Sim Uma prática De mercado Positiva Né A Bajad Ela cometeu Vários erros No início da operação Algumas concessionárias Sem equipamento De revisão Sem alguns equipamentos Básicos É Logo depois Eles conseguiram É Se estruturar Deram bastante Atenção Atenção aos primeiros Compradores O que eu sempre Elogiei aqui A Bajad Este ano Se destacou Como marca É Dando muita atenção Aos primeiros Compradores Isso é muito legal Sabe Quando a gente vê Uma marca E o próprio Country Manager Que é o seu Valdigo com Y Ele dando atenção Atenção aos primeiros Compradores Porque essas primeiras Pessoas que compraram Motos da Bajad Elas acreditaram Num produto Um produto Até então Desconhecido Aqui para os brasileiros Uma marca Que o brasileiro Sequer conhecia Com um nome Diferente Um nome até Engraçado Para alguns Então A Bajad Ela fez um trabalho Muito legal No início Da sua operação Bem lá No primeiro semestre Dando muita atenção Realmente Aquele atendimento Olho no olho Das primeiras Dos primeiros Compradores E eu tenho Inclusive Um amigo Que teve Duas E na verdade Tem uma Dominar 200 E teve a Dominar 400 Que é uma das grandes referências Aqui no Brasil Meu irmão Ricardo Do canal Papo na Moto E ele teve Alguns pequenos Problemas de montagem E a Bajad Foi muito atenciosa Conheci também Outras pessoas Que tiveram Pequenos problemas E a Bajad Novamente Foi bastante atenciosa E resolveu tudo Aconteceu Que no final No segundo semestre A Bajad Começou a cair Um pouco Esse padrão De atendimento Personalizado Mais atencioso Algumas motos Começaram a dar Problemas mais sérios Alguns clientes Muito insatisfeitos Obviamente Que não é a maioria Tá gente Mas essa minoria Ela faz um Ela gera um desconforto Para a marca Porque são problemas Muito sérios Moto apagando Moto mal acabada Moto mal entregue Mal ativada Moto com acabamento Ruim Riscada Arranhada Banco rasgado Sendo entregue Para alguns clientes Como se fosse Um nada Então a Bajad Ela cometeu Alguns erros Alguns concessionários Repito Não são todos Mas alguns concessionários Cometeram esses erros E de forma alguma Isso desqualifica a marca Mas eu chamei atenção aqui E ainda continuo Chamando atenção Mas o que eu tenho que falar Aqui é no todo O todo Quando se observa Todo o trabalho Da Bajad No ano de 2023 É uma marca Que se destacou Entre todas Ela teve o maior destaque Por tudo isso Que eu falei Atendimento ao cliente Atenção ao cliente O Country Manager Ele foi uma pessoa Muito aguerrida Né? Nos concessionários Trabalhando bastante Os concessionários Também trabalhando Bastante para vender Infelizmente A marca Ela não conseguiu E não consegue Até agora Entregar A quantidade de motos Que ela Que realmente Há demanda Por causa Da sua operação Lá Na Dafra Então ainda É muito incipiente Ainda não dá Para ter uma linha Uma linha de montagem Que possa atender A toda demanda Isso é compreensível E logo No final Do primeiro semestre A própria Bajad O Country Manager O CEO Lá da Índia Eles anunciaram Que a Bajad Irá finalmente inaugurar E olha Com seis meses De operação Eles já anunciaram Que a fábrica Será montada Em Manaus Então isso É mais uma forma De nós entendermos Que a marca Veio com a faca No dente Com a vontade De ficar Eu sei que eu tenho Muitos inscritos Céticos Que não acreditam Tem preconceito Extremo a marcas Que não são japonesas Eu entendo Respeito Mas eu acho Que é uma visão Muito limitada Mas eu respeito A opinião Dessas pessoas Não faço crítica Mas eu vejo Que é uma visão Limitada O que nós Desejamos Para a Bajad Aqui no Brasil É que ela avance Que ela realmente Invista no Brasil Bote dinheiro No Brasil Não adianta Colocar Poucos concessionários Para avançar Tem que abrir Concessionário Já são oito Concessionários Eu sei que vai ter Concessionário Em Belo Horizonte Em Recife Pessoal de Belo Horizonte Um beijo para vocês Eu sei que vocês Estão ansiosos Vocês já viram Já tem uma loja Da Bajad Com a fachada Pronta Inclusive Então tenham paciência Vai ter Bajad Sim aí Em Belo Horizonte E eu sei que a galera De Belo Horizonte Vai consumir Muito Bajad Galera está Muito afim Pessoal de Recife Também Um beijo Para meus irmãos Pernambucanos Eu me sinto Metade baiano Metade pernambucano Porque meu coração Está aí também Meu filho João Está aí Eu amo Pernambuco E meus queridos Pernambucanos De Recife Também terão Em breve Uma Bajad E eu espero Que ela cresça Para que todos Os estados Tenham pelo menos Duas concessionárias Bajad E para fechar Esse comentário Eu desejo Bastante Que o seu Valdir Coimpson Trabalhe muito Consiga trazer Mais investimento Mais aporte De investimento Aqui no Brasil E que vocês Peitem A Yamaha E tomem A terceira posição Em pelo menos Cinco anos É o que eu desejo Porque a Yamaha Já nos comprovou Que não tem mais Interesse no Brasil Basta ver O desespero De alguns concessionários Agora No último trimestre De 2023 Não tem moto Tem concessionário Yamaha Sem moto Para entregar Sem moto Para vender Isso é um sinal Tá É um sinal De como a Yamaha Vê o Brasil De como a Yamaha Entende o Brasil E de como a Yamaha Quer se colocar No mercado brasileiro Então quando não se tem interesse Alguém tem que ter interesse Porque no Brasil Se vende moto Todo ano Aqui não tem neve Aqui não tem munção Aqui não tem catástrofes Como temos em outros países Então aqui dá para vender moto Todo ano Isso é o Valdir Com Y E o CEO Da Bajaj Lá na Índia Eles sabem disso Eles sabem que aqui no Brasil Dá para vender moto O ano todo Tá É isso que Eu entendo Que a Bajaj Eu acho que ela vai Avançar mais ainda No ano de 2024 Ela não vai conseguir Avançar tanto assim Gente Porque Tem as limitações físicas De uma implementação De uma fábrica Eu não estou dizendo Para vocês Que eles vão tomar Terceira posição Agora em 2024 Gente Não tem como A Bajaj Vai inaugurar A sua fábrica Agora Em 2024 E é fisicamente Impossível Eles terem Um aumento de produção Tão grande assim Em um curto Espaço de tempo Mas nós podemos Já ver alguns sinais Em 2024 Do interesse Da Bajaj Em avançar no Brasil Tá bom Também não espero Que a Bajaj Traga novos modelos Para esse ano De 2024 Exatamente por isso Não tem como Dar vazão A novos modelos Se nós já estamos Percebendo E vendo Fila de espera Para dominar 400 Que vendeu Só para vocês Entenderem os números Dominar 400 Vendeu mais de 2 mil unidades Dominar 200 Vendeu mais de 400 unidades E a dominar 160 Vendeu pouco mais De 300 unidades Quase Chegando aí A 400 Então não dá Para a gente Esperar Novos lançamentos Essa é a minha visão Visto que a própria Bajaj Não consegue Entregar Suas motos Num prazo Abaixo aí Dos 30 dias Tá bom Então vamos ter aí Realmente a gente tem Que ter uma visão empática Mas cobrando também Qualidade na entrega Das motos Que a Bajaj Está vacilando Qualidade no atendimento Tá E qualidade na montagem Das motos Parabéns aí A Bajaj Lembrando A Bajaj Ela é uma sucursal Da Índia Né É uma subsidiária Ela sendo subsidiária Aqui no Brasil Ela responde A Índia O seu Valdir Com Y Tem feito um bom trabalho Parabéns Seu Valdir Independente De qualquer coisa Eu preciso Dar os parabéns Parabéns A todo o time Da Bajaj Todo o time Mesmo Parabéns A todos Os concessionários Os que fizeram Cagada E os que fizeram Muito bem Parabéns A todos vocês Mérito de vocês E que vocês Continuem fazendo bonito Aí em 2024 Deixa aí pessoal Seu comentário Eu quero saber muito Qual a mensagem Que vocês tem A seu Valdir Com Y Deixa aí nos comentários Você que é proprietário De uma Bajaj Você comprou Uma Dominar 200 Dominar 400 Deixa aí um recadinho Do amor Para seu Valdir Que eu tenho certeza Que ele vai ler Tenho certeza Que ele vai assistir Esse vídeo E você vai poder Falar aí Com o pessoal Da Bajaj Concessionários Mande recadinho Do coração Para os concessionários Também Eles vão ler Então vale a pena Você que comprou P da vida aí Que não teve Um atendimento bom Esse é o momento De você aí Ligar o microfone E descer o cacete Na Bajaj do Brasil Tá Desce o cacete Na Bajaj do Brasil Esse é o seu momento Amiguinho E é isso E é isso Tá pessoal Um beijo Para vocês Me sigam lá No Instagram Arroba Chico Sepulveda Preciso muito Chegar aos 100 mil Você me ajuda? Tá aí fixado No primeiro comentário Do chat Primeiro comentário E na descrição Deste vídeo Tá bom? Verifica a sua inscrição E um beijo Para vocês Valeu E um beijo E um beijo